Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu voltei mais uma vez com uma aula de alemão e neste vídeo vou ensinar-vos o verbo nadar no presente. Vamos lá! Então é assim, o verbo nadar é Schwimmen com dois M's, como vocês estão a ver. Vamos lá começar. Eu nado é Ich schwimmen Tu nadas é Du schwimmst Ele, ela nada é Er, sie es schwimmt Nós nadamos é Wir schwimmen Vós nadais é Ihr schwimmt E eles, elas nadam é Sie schwimmen Então Ich schwimme, Du schwimmst Er, sie es schwimmt Wir schwimmen, ihr schwimmt Sie schwimmen Agora umas frases de exemplo Ich schwimme sehr schnell Eu nado muito rápido Zea é muito E schnell é rápido Ich schwimme sehr schnell Eu nado muito rápido Ele nada todos os dias É Er schwimmt jeden Tag Er schwimmt jeden Tag Jeden Tag quer dizer todos os dias Er schwimmt jeden Tag Pronto, espero que tenham gostado do vídeo Eu não tenho bem a certeza se vocês preferem que eu num vídeo só ensine um verbo ou se ensine dois ou três Mas digam nos comentários o que acham e também quais são os verbos que vocês gostariam de aprender no presente e noutros tempos Que eu agora estou a fazer os verbos no presente e depois vou passar para os outros tempos verbais Mas para já quais são os verbos que vocês também gostavam de saber em alemão Espero mesmo que tenham gostado do vídeo Eu volto muito em breve Tchau Bis bald